Muito bem, de volta com vocês agora para a nossa entrevista do dia, uma entrevista importante com o presidente da FAEP, a Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, Soagel Meneghetti, que está conosco ao vivo, virado de Curitiba. Soagel, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João, boa tarde, os telespectadores. É um prazer estar falando com você novamente, que sempre foi um guerreiro, uma defesa do agro do Brasil. Muito bem. Soagel, o que a gente mais precisa nesse momento é de vozes das lideranças do agro, como a sua, por exemplo. O que a gente quer te ouvir é em torno de uma avaliação que você faria para nós nesse momento atual. O que te preocupa? Qual é a sua visão? Como é que você está vendo as perspectivas? Qual é a sua avaliação, por fim, Soagel? Bom, João, o que a gente está preocupado aqui no caso do Paraná, e é um problema que eu acredito que seja do Brasil, nós temos de ter uma segurança na nossa produção. Nós aqui no Paraná somos o Estado que mais contratamos seguro agrícola, porque em tempéria, nós aqui do Sul, elas são quase frequentes. Então, o seguro vem dar uma tranquilidade para os produtores, e é evidente que cada vez mais aperfeiçoamento. Na gestão da Tereza Cristina, ela pegou numa situação de recurso, multiplicou por cinco até o final do mandato. Então, nós precisamos que a nova administração olhe com carinho essa situação que é um elemento fundamental para que todo o setor, principalmente o pequeno e médio produtor, que depende de financiamento. Outro assunto que é muito importante para nós, que nos preocupa, é a questão da infraestrutura. As confissões que foram vencidas, no caso específico do Paraná e outros, aí ficou um vazio. Nós estamos aí há mais de um ano sem praticamente manutenção, e isso nos deixa muito preocupados. Precisa ter uma solução. Precisa ter uma governança para a gente saber onde que nós vamos parar. Veja aí que nós estamos aí, estourou as pedras ali na 277, descendo para o porto, ela está quase 90 dias e não está resolvida ainda. E nós começamos a colheita no Paraná, o Cessari começou no Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de São Paulo, vem para o porto de Paranaguá. Então, nos preocupa muito essa questão e achamos que isso tem que ter uma solução urgente, tanto pelo governo federal, como pelo governo estadual, porque a safra começou, eles sabiam que o prazo que ia vencer, no específico do Paraná, 20, que era 25 anos, venceu e ninguém tinha uma alternativa pronta para apresentar para o setor da economia. E esse custo, evidentemente, vai estar aí, hoje já tem fila de caminhões, e essas filas, evidentemente, que vai ter onerado os fretes que o produtor vai pagar. Então, nós temos aí essa deficiência que precisa ter sanada. O pedágio está sendo resolvido, porque sem estrada, sem infraestrutura, nós não temos como exportar. E o brasileiro, o Brasil como todo, não come o que nós produzimos. E nós teremos, esse ano, uma safra, se São Pedro ajudar e não tiver nada de errado, teremos uma safra aí de praticamente 310 milhões de toneladas de perspectiva. No caso específico do Paraná, a projeção é 45 milhões de toneladas de grãos. Então, praticamente, são mais de 60% que foi a safra do ano passado, porque nós tivemos aqui em tempéria climática, nas regiões produtoras, e isso tudo influenciou a quebra de produção. Esse ano está correndo bem até agora. Vamos torcer aí para São Pedro não despejar água demais na hora da colheita, e nem chuva de pedra, para nós ter uma boa safra aqui. E isso tudo é questão de exportação. Como vocês sabem muito bem, melhor do que eu, no início da década de 90, uma vez, conversando com o senhor Delfi Neto, ele falou, ó, o negócio do agro, a saída é o porto e o avião, o aeroporto. E nós sabemos muito bem que o nosso preço, quem faz, são as bolsas internacionais, e aí, o que sobra, o produtor recebe. Então, nos preocupa muito essa questão da área de infraestrutura, nesse momento que nós estamos vivendo, e principalmente nesse momento de transição de governo, que a gente sabe que não é fácil montar equipe, e principalmente pública. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Por exemplo, a política de dólar, graças ao brinco com o nosso pessoal aqui, ao São Guedes, e ele manteve uma política de dólar, uma valorização, que realmente deu uma remuneração muito boa para os produtos agrícolas, para a economia paranaense brasileira. Então, é uma situação, realmente, que nós estamos vivendo, e que precisamos que o bom senso seja priorizado, porque nós temos certeza que os recursos do governo, do pai governo, ele é que está diminuto, o cobertor, como diz o caboclo, está curto. Então, nós precisamos, realmente, ter instrumentos para onde que o produtor possa trabalhar, continuar a produzir, que eu tenho certeza que o Brasil sempre se dispostará como grande cultura. E o Paraná não é mais por menos. Estamos aí na agricultura, a suinocultura, a própria vinocultura, em função da lideração da festa e da classe também na finocultura, a questão da fetosa, que também nós conseguimos a certificação, então, isso tudo está tendo um incremento muito grande, muitas agroindústrias montando o Paraná, e nós preocupamos é que as coisas tendem de acontecendo para que a iniciativa privada continue trabalhando, continue tendo a coragem de investir, gerar emprego e riqueza no nosso Paraná e no nosso Brasil.